É o GM no beat, replacando mais um DJ Aladim, o gênio dos beats Desde casa ouvi falar de mim, sei que você vai lembrar Vai fazer tu repensar em todos os fatos Na imagem do beijo do jardim, aqui vou pra não apagar Pra poder um dia voltar lá pro passar, oh Eu ando tão preocupado em me ver Sonhando mesmo acordar em te ter Coração dispara quando liga pra eu te atender Já tá fazendo muita falta, eu quero te ver Você quer ser famoso no Instagram, nessa Tik Tok Tem um dom gostosa, seu cheiro tá na minha camisa E agora mesmo, de manhã eu tô escrevendo Decisão pra fabricar as notas, só com o meu dom Resolvi te procurar, escutar meu coração Só não vem me condenar, pelos erros de ilusão Eu detendo que você tá, pra conquistar seu perdão Sei não, sei não, sei não Resolvi te procurar, escutar meu coração Só não vem me condenar, pelos erros de ilusão Eu detendo que você tá, pra conquistar seu perdão Sei não, sei não, sei não Quando tá nós dois eu nem vejo as horas Mas quando eu sumo vida é pra contar as notas Você é minha inspiração quando o digueto acorda Linda desse jeito, como não desanda Lembra quando o barco balançou? Só ficou você e minha família O que ela fez não tem valor Se é pra falar de você Eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de uns anos Viu o jogo virado E agora eu tô te dedicando Por isso eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de uns anos Viu o jogo virado E agora eu tô te dedicando Acumulei uma pá de sonhos Fiz planos Pra um dia ter você aqui Mas essa sensação estranha De ter você mas não te ter Dá mal vazio Pior que eu nem sei por que E aí você vem Me deixa no chão A maior simplicidade Perdoa meus erros E mostra que a verdade vem do coração E a mente às vezes nos induz aos erros Aos mesmos erros E a circunstância Leva a gente a pensar em tudo Menos na pessoa que faz tudo Pra tá com a gente Pensar na frente Por jogo na lareira Esquenta a chaleira Chega mais perto Vem cá se aconchega A tarde na varanda Nós dois as criança Foto pro retrato Guardei de lembrança Por isso eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de usar Viu o jogo virando E agora isso eu tô te dedicando Eu paradão no baile cortando o meu alto Nessa vida louca não corre das notas Ela tão cheirou Gostosa e glamourosa No seu pescoço Joias da Tiffany Eu vou de jet Terapia Sobe na garupa As inimigas surta Porque o preto é somente dela Você despertou algo tão diferente Mexeu com a mente de um favelado Você é tão linda E é Mary Jane A gente fuma Fudendo no quarto Banco do carona Tem você do lado Eu me sinto tão bem Me sinto confortável Hoje a gente pensou Em tudo que já aconteceu Sei que vários não apoiou Fumas entre você e eu Se é pra falar de amor Na minha mente Só vem minha nega Seja onde for Eu trago flores para minha nega Eu já percebi no seu olhar Toda despedida quer transar Toda vez termina e quer voltar Agora já sabe o que é amar Acredito em nós dois Mas tem um porém Amor da sua vida Não é pra sua vida Quando tu quiser gozar Tu liga pra quem? Pro maloqueiragem Sua terapia Mas vamos fingir como se fosse Aquela primeira noite Vinho branco e flores Não sei porque a vida te trouxe Mas no início eu soube E só meter nos amores E eu De rolê pela favela Toca minha cinderela Na garupa da rock Ela pede nós acelerar E eu nego O quanto eu te amo Tá comigo de uns anos Viu o jogo virando E agora esse eu tô te dedicando Olha pra tudo que a gente passou, nega Sempre vai ser um brinde pra nós Meu coração não mudou Só fiquei rico com a voz Sem seu desejo e seu fetiche Fica pela na nossa suíte Só pelas curvas do seu corpo é mais que um crime Só eu que te tenho no mundo, esse é o pique Ela vem abaixando o banco do carro Quer gozar no ar-condicionado Legalize, acende com tabaco pra nós relembrar De fato, de novo ela me quer só no quarto Diz ela que o nego é o ponto fraco Sensualidade ela ganha no olhar Não vai me perder, meu coração Tá no mundão, pensando em você Não vai me perder, meu coração Tá no mundão, pensando em você Tá fácil falar de ti Tá fácil, tá bravo, eu te acalmo Viajei pra Bahia e deixar o amor fluir É que você lembra, amor, quando a luz acabou Quando a grana faltou Quando o barco balançou Mas não afundou Só estou em você Não largo, não largo, não largo Que ela faz a trend do momento Ela tá um close, ela faz carão Ela perde tempo, ela quer um homem de verdade Ela sabe do meu sentimento E se eu vou sedento, ela tem maldade Uma mistura de amor e sagacidade Que ela faz a trend do momento Ela tá um close, ela faz carão Ela perde tempo, ela quer um homem de verdade Ela sabe do meu sentimento E se eu vou sedento, ela tem maldade Uma mistura de amor e sagacidade Por isso eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de usar Viu o jogo virando E agora se eu tô te identificando Por isso eu não nego O quanto que eu te amo Tá comigo de usar Viu o jogo virando E agora se eu tô te dedicando Uh, 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 yeah É o DJ Gêmeo DJ Aladdin O gênio dos beat É o GM no beat Implacando mais um Implacando mais um